Ó, agora vamos fazer uma viagem musical. Sabe para onde? Para a França. E embarcar na voz desse talentosíssimo cantor, que desde criança se interessou pela música europeia. Com esmerada produção, ele lança um primoroso trabalho em homenagem à queridíssima, saulosíssima Edith Biaf, que morreu há 50 anos, parece incrível, né? Você vai se emocionar com as canções que ele interpreta. Sabe quem está com a gente hoje? Está aqui, ó. Fábio Jorge. Aplausos. 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 E não é mais fácil, a terra não é tão ronda, meu manejo a mim é você. Fábio, querido, quanto tempo? Tudo bem, meu querido? Você me abandonou covardemente, não veio aqui tem mais um ano. Dois anos, dois anos, eu estive em junho de 2011. Ah, eu não mereço essa ausência, por que você fez isso comigo? Olha, eu queria ter vindo mais vezes, mas na verdade agora eu acabei de lançar um disco, então já é um bom motivo para retornar e ver tanta gente bonita, você aí, a produção bacana. Obrigado. Uma coisa, você sempre foi um grande intérprete das canções francesas, você é um chansonnier. E por ser um chansonnier, a gente espera que você cante mesmo, em francês não. Mas de repente, Piaf, de onde veio essa ideia? Olha, Piaf é uma coisa muito, eu poderia te contar uma história enorme, vou procurar resumir. Piaf foi a primeira cantora que eu ouvi. A primeira, quando eu era muito pequenininho, nós tínhamos na casa dos meus avós um arsenal de música europeia, porque eu sou de família francesa. E nós tínhamos, eu tinha uns cassetes, meu avô tinha uns cassetes, um aparelho grandão, e eu ouvia Piaf nas horas dos intervalos das refeições e tal. E eu fiquei muito impressionado, por que Piaf não era apenas uma cantora de grandes canções de amor, era uma cantora cujas canções emitiam sons estranhos, eu não entendia. Então eu queria entender por que ela estava gritando daquela forma, ou por que tinha um barulho de um gás, ou que tinha um barulho de um vidro quebrando, qualquer coisa assim. E aquilo eu não entendia nada. E aí eu quis entender, com o passar do tempo, fui ouvindo mais e mais, depois fui estudar e percebi que quanto mais eu estudava, mais eu gostava de Piaf. E até hoje é a minha grande inspiração, sempre. A interpretação dela é teatral. Muito. Na canção. Que coisa impressionante. Ela era uma mulher do teatro, praticamente. A música do teatro me interessa muito. Porque, digo, não só a Broadway, como a gente diz, mas a música que provém do teatro. Aquela coisa de você contar uma história realmente através da música. E ela, melhor do que ninguém, fazia isso. Ela foi a grande mulher da Europa, da década de 50, junto com a Amália Rodrigues. Mas, na França, pelo menos, foi a grande inspiração, a grande personagem da música francesa. Inclusive, inspirou até o seu colega, Jean Clunier, também, Charles Arnavour. Exato. Na verdade, foi a grande inspiração, foi a Piaf para ele. Não só dele, Yves Montand. Yves Montand, que eu adoro Yves Montand. Não é? Que era um grande, um gentleman da canção. É verdade, ele é grande. E Charles Arnavour. Quanta gente ela lançou, não é verdade? Que esteve ali, Gilberto Becô. Gilberto Becô, adorava. Perto dela ali. Todos foram namorados. Aham. É, não é? Todos foram namoradinhos dela. Sem dúvida alguma. Essa, essa, sabia. Ela disse que ela era muito sedutora. Não sei, enfim. É, embora, talvez ela não fosse, não tivesse um tipo físico de Marlene Detrich. Isso não importa. Ela era muito sedutora, muito namoradeira. Muito. Eu acho que isso também a inspirava com as canções. Tá. Todas aquelas canções de amor. Por exemplo, Ino ao Amor, que é uma música muito conhecida, inspirada na morte prematura, do grande amor da vida dela, né? Se as pessoas devem ter visto o filme, quando aquele pugilista, que foi o grande amor da vida dela, morreu nos Açores, num acidente de avião, ela compôs o Ino ao Amor, como uma homenagem àquele relacionamento, àquele amor, é que ela se culpou até o final da vida por essa morte. Mas agora, eu vou culpar você se você não cantar outra. Mas é claro, com prazer. Não me culpe. Não. Eu cantarei. Il faut chanter. Il faut chanter. O céu azul pode se afundir e a terra pode se afundir. Peu me importe, se tu m'aimes, je me fous do mundo entero. Tanto que amor inondera o dia, tanto que meu coro frimera sous tes mãos, que me importe, se tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde, eu me ferai tendre un bonde, se tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour, la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'emporte, si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité, dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on sait ? Dieu réunit ceux qui s'aiment. Dieu réunit ceux qui s'aimenturé. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo! Vou te falar uma coisa, Fabio, você não vai acreditar. Foi a primeira vez que eu de fato me emocionei de verdade com o texto. Porque você me contou a história e a sua interpretação é uma coisa de fazer chorar mesmo. Muito obrigado. Depois que eu soube da história, que eu não sabia que ela se culpava pela morte. Pela morte do pugilista. Ela disse a ele, venha, eles estavam, ela em Paris e ele em Nova Iorque. Ao contrário, aliás. Ela em Nova Iorque e ele em Paris. Ela disse, quando terminar a sua luta, você vem me encontrar em Nova Iorque. E ele relutou, ela disse, não, eu insisto. Então, ele veio de avião e o avião caiu nos Açores. É, Deus do céu. Nunca ouvi liminar, ela muda desse jeito. Muito obrigado. Ah, mas muito obrigado, digo eu. Você é, foi eu que tenho que agradecer. Puxa vida. Eu que fico emocionado, porque de verdade, assim, essas coisas, isso tudo, Rony, faz parte muito, tão faz parte da minha vida, que não existe nada mais de verdade que eu esteja fazendo aqui pra você hoje. Obrigado, querido. Olha, eu não preciso dizer que é elegantíssimo, né? E o show, com toda certeza, é tão elegante quanto o Fábio. E o repertório dele, que é de primeiríssima grandeza, também na capa do disco, inclusive, que ele está lançando. Essa capa, não queria te interromper, mas a capa é do Flamarion Vieira, um artista plástico de primeira. Muito lindo. É um quadro, foi tirada uma fotografia de um quadro que ele fez aí. E, lógico, pra quem quiser adquirir o CD, está disponível no meu site www.fabiojorge.com.br. Só lembrar o seguinte, 12 e 13 de outubro, tem o show de lançamento do CD, Edith Piaf, no Teatro 10 de Almeida Prada, ah, é lindo, na Rua Cojuba. Na Rua Cojuba. É. É. Uma rua pequenininha. É pequenininha, uma gracinha o teatro. Muito, muito. Então, olha. Entrada franca. Oh, beleza. Entrada franca, dois dias de show de lançamento do meu disco. 12 e 13 de outubro. Isso. Então, é de domingo. O show de lançamento do CD, Edith, no Teatro 10 de Almeida Prada, na Rua Cojuba, 45, no Itaim Bibi. Isso. Vale a pena. Elegante. Eu acho que todo mundo pode esperar um grande show. Olha, Rony, eu que agradeço. Eu não mereço tanto, mas agradeço porque venho aqui humildemente fazer o trabalho da Piaf, né? Que ela, sim, é uma grande, né? Para. Não, a falsa modéstia é o pior dos meus orgulhos. Muito obrigado, Rony. Olha, que chansoninha de primeira grandeza. Onde está vendo essa, Ninha? Obrigado, querida. E cantou ao vivo, você vê? Tchau, querida. Obrigado. Fica com Deus, Rony. Muito obrigado. Até a próxima. Com ele também. Até, se Deus quiser. Obrigado, produção. Ó, vou para o intervalo, volto com uma entrevista sobre uma instituição que eu amo e que faz um trabalho digno de aplausos. Sexta-feira, todo mundo quer ficar rodeado de amigos, né? Comigo não é diferente, não. Fica comigo, vai? Já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.